Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever e fazer parte da nossa família. Se você é novo por aqui e não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Silmara, tá? E seja bem-vindo ao nosso canal, tá meus amores? Deixa o teu gostei nesse vídeo que me ajuda bastante na divulgação. Se você quiser me acompanhar mais de pertinho lá, pelo nosso Instagram, né, que eu tô sempre interagindo com vocês nos stories. Eu vou deixar passando aqui embaixo, tá, meus amores? Meus amores, esse barulho no fundo é o Jadson. Ele tá aqui. Gente, ele tá meio enjoadinho, tá? Ele tava brincando e ele é o tipo de menino que gosta de colocar o dedo na boca, tá? Eu não sei como foi que ele machucou a gengiva dele e tava sangrando a gengiva dele com o próprio dedo dele. Mas ele já tá ali melhorzinho. Foi só um coisinho de nada, mas ele tá bem. No vídeo de hoje, meus amores, eu vou fazer aqui, mostrando, vou fazer o nosso almoço. Deliciosinho, nosso almoço. Tá, eu vou fazer um almoço. Vou fazer um bifezinho acebolado. Tá, um almoço simples pra gente. Hoje é a folga do meu marido e ele tá em casa. E eu vou fazer um almoço bem simplesinho, mas vocês vão amar, tá, gente? Pra vocês. Espero muito, muito mesmo que vocês gostem. Se vocês quiserem conferir, então vem comigo. Ah, gente, mais uma coisa. O cenário tá diferente é que eu tô aqui fora. Porque lá dentro tava meio escuro. Porque aqui também passou um tempo, assim, a energia não queria... Vem lá, vem cá. E quando eu tô lá gravando, a casa é meio escura. Aí eu acendo as luzes, né, da casa e fico de frente pra janela ou pra porta. Pra ver se a iluminação fica melhor. Então, como não tá lá essas coisas, vem aqui pra fora, tá, gente? Pra gravar melhor. Mas lá dentro, se tiver escuro um pouco, gente, a imagem... Me desculpa, mas vocês se relevam, tá, meus amores? Então, deixar de enrolação, então vem comigo. Pra já ir adiantando, né, também. É o almoço que tem um baião de dois, tá? Eu coloquei esse cenoura, porque tinha um pedaço de cenoura aqui em casa. E pra não estragar, eu coloquei aqui dentro, tá, gente? Mas é um baião de doisinho simples. E vou pegar essa batatinha aqui pra cozinhar. Bota pra cozinhar pra fazer amassadinha com leite pujado, tá? Amores, nosso arroz tá ficando assim. E aqui eu coloquei a água com a batata. Só uma que é pra fazer a papinha do jaz, tá? E a gente que ela é a coisinha da batata mesmo, tá? Só uma. E vou fazendo o leite pra ele. Pra ser a merendinha dele, que ele acordou, tá ali fora brincando. E agora eu vou cortar um pedaço da carne, né, pra fazer o bifezinho, pra fazer frito. E vim lá fazer logo um suquinho aqui na... Fazer esse suquinho de salada de fruta pra nós, enquanto o arroz tá ali no fogo. E a carne termina de descongelar pra gente fazer. Aí eu vou fazer aqui. Eu adoro suco de salada de fruta. Já usou, né? E vou colocar no congelador. Tomara que dá tempo de gelar quando a comida estiver pronta. Porque, como eu falei ontem, a energia aqui não tava. Vai e vem, vai e vem. Amores, os bifes já estão aqui. Como vocês podem ver, já estão lavadinhos. E agora eu vou só temperar. Gente, eu tempero do jeito mesmo normal, sabe? Vou mostrando aqui pra vocês como é que eu tempero. Simplesinho mesmo. Gente, esse barulho no fundo é a panela de pressão. Já estava bem que já aqui, né? Comigo aqui, já aberando aqui, olhando o que é que tá pra acontecer. Porque quando eu tô aqui na cozinha é só atrás de mamãe, que não pode ficar sem mamãe. Pessoal, filho. Diz oi pro pessoal. Diz que você tava aqui, olhando o papai lá, fazendo as coisas lá no fundo. Limpando o quintal. Né, filho? Diz que você tava olhando. É, diz oi pro pessoal. Eu tava ali e já isso aqui me deu, assim, meus pés direto. Eu falo, filho, eu vou gravar. E ele ama. Gente, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Que eu fui lá na casa da minha... Gente, mas não deu pra mim gravar pra vocês. Mas quando tiver a oportunidade, que ele estiver falando, se eu estiver com o celular, eu vou gravar. Eu fui lá pra casa da minha cunhada. E já, Adson. Né, eu coloquei ele lá pra no chão. Como vocês já sabem, ele já tá engateando e tudo. E eu tava lá com o pai dele. Gente, ignora o barulho da panela de pressão. Então, gente, o que foi que aconteceu? Ele tava no chão ali, olhou pro pai dele e chamou o papai. Gente, quando ele falou aquilo, gente, foi uma emoção. Eu disse, acredito, ele chamou o pai dele. Aí ele ficou e o pai dele não pegou ele, né? Acho que ele queria que o pai dele pegasse ele do chão. Olhou pra mim. Aí ele ficou assim, mamá, mamá. Gente, aquilo foi uma coisa que me deixou assim, sabe? Gente, ser mãe de primeira viagem. Nós que somos papais de primeira viagem. Gente, foi emocionante pra mim. Eu fiquei, nossa, acho que ele vai falar mesmo. Né, gente? Foi muito, muito, muito legal, gente. É muito bom a gente ouvir isso. Não que ele fala, né, claramente. Mamãe e papai. Mas só a gente saber que ele quer falar o nome da gente, quer chamar a gente. Mamãe e papai já é uma conquista e já é uma coisa assim tão grande pra mim. Ai, gente, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Mas no dia que ele estiver falando papá ou mamá, né, que ele tá falando, eu vou gravar pra vocês. E nesse momento nem levei o celular, deixei em casa e fui lá na casa da minha cunhada. E ele falou, gente, isso. É muito, fiquei muito feliz mesmo. Mas, voltando aqui, eu vou falar como é que eu tô preparando aqui o vídeo, tá, gente? Ignora de novo, gente. Falando de novo, falando. Ignora essa panela de pressão, pelo amor de Deus. Gente, eu já coloquei um pouquinho de vinagre. A gente coloca, né, limão, né? Mas eu coloquei vinagre e alho com um pouquinho de sal. E vou colocar também um pouquinho aqui de... Vou colocar também um pouquinho de... Só um pouquinho mesmo, que eu não gosto muito não, sabe? Temperar com colorau, não. Só pra dar uma corzinha mesmo no vídeo. Quando tiver fritinho. Um pouquinho. E um pouquinho também de pimenta do reino. Aqui, gente, ó. Um pouquinho de pimenta do reino. E vou mexer aqui todinho. Aí vou botar um pouquinho de sal, né? Que o sal é a gosto. E vou botar pra fritar. Nossa carne tá assim. Eu vou deixar só descansando agora. E pra poder fritar, né? Os bifes. Vou mostrar aqui. Gente, esse barulho é o jaz. Tá lá na área. Tá lá fora, no quintal. E mais o pai dele. Aqui tá nosso arroz. Tá quase pronta. Aqui é a batatinha do jaz. Tá quase pronta também. Gente, eu peguei essas três batatinhas. Pra me fritar. Fizer fritinha. E uma cebola e um tomate. Pra me fazer uma saladinha também. Que a gente gosta de comer, tá? O pessoal chama de vinagrete, né? Mas eu chamo de saladinha mesmo. Mas seja como vocês quiserem chamar. Aí eu vou fazer pra gente aqui. Coloquei aqui o óleo, né? Os meus amores. Pra fritar o bife. Como vocês podem ver. Vou colocando aqui. Deixar esquentar. Eu vou... Tô com eles aqui. Vou colocar aqui também. Gente, eu ia... O que eu falei pra vocês? Ia fritar umas batatinhas, né? Que eu falei. Mas eu não vou fritar mais as batatinhas. Porque o óleo acabou. E só quando a gente comprar de novo o óleo. E pra fritar, né? A gente sabe que gasta um pouco. Um pouco de óleo, né? Fiz demais. Quando eu vou... Quando estiver pronto aqui eu vou tampar, né? Deixar fritando aí. E aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Então, meus amores. A carne ficou assim. Terminei de tirar a golinha do fogo. Agora a gente vai comer. Já dizem que tá ali comendo a batatinha dele, mas o pai dele. Que eu vou cozinhar aqui, como eu mostrei pra vocês. E agora a gente vai almoçar. Porque a gente tá com fome, né? Depois eu volto aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Tá, meus amores? Meus amores. O vídeo foi esse. Fim aqui pra fora. Onde a iluminação tá melhor. Pra finalizar o vídeo pra vocês, tá? Termino de almoçar agora. Então, o vídeo foi esse, meus amores. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Me ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos. E é isso, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Ah, e lembrando mais uma coisa. Eu dei tchau, mas... Jadson já... Comeu a... Papinha dele, né? De batatinha doce. Eu fiz de ir pra ele. Eu fiz como vocês... Alguns de vocês me orientaram. Coloquei pra ele mesmo comer, tá? Sentei ele no chão. E dei o patinho pra ele. Com a batatinha. E até que funcionou, gente. Muito obrigada, viu? Cada um de vocês. E vou também testar. Fazer a receita que vocês ensinaram de frango. Pra ver se ele come. Tá? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.